O que é o golzinho desse? a gente vai ficar chinos é, não vai.... não vai, não vai, não vai vai, não vai, não vai vai, não vai arruma o golzinho de quem quer arrua o golzinho de quem que é em cima da bola pra que, mano o golzinho de quem quer você quebrou gente tá doido não Vamos lá! Vamos lá!